Pode misturar os nichos? Vem cá, que a Tati explica. Vamos lá, gente. Não recomendo que você misture os nichos. Não recomendo que vocês misturem os nichos. Escolham apenas um nicho para chamar de seu. Na hora que o Quai for contratar, na hora que o Quai for verificar a tua conta, ele vai querer que você tenha um percentual super relevante daquele nicho. Então, se tiver misturado, o algoritmo fica confuso. Não sabe para que tipo de seguidor mandar teu conteúdo e várias outras questões envolvidas. Então, assim, você pode de vez em quando fazer um vídeo fora do teu nicho. De vez em quando. Por exemplo, tem uma ocasião especial aqui, vou gravar, o meu conteúdo é de dicas, mas eu vou passar por uma situação aqui adverso, uma situação diferente, eu quero comunicar aos meus seguidores, mesmo meu conteúdo sendo de dicas. Então, um vídeo de registro de vida dentro de outro nicho, não tem problema. Um, de vez em quando, não tem problema. Agora, produzir meio a meio, um pouco de um, um pouco de outro, vai deixar o algoritmo muito confuso. Gostou desse vídeo? Curta, comenta, compartilha com os amigos.